São Paulo agora quer Montoro Franco Montoro, é Franco Montoro Que luta na defesa do trabalhador Franco Montoro, governador É hora de mudar E juntos vamos governar MDP, MDP, MDP MDP, luta e briga por você Você sabe, é preciso mudar Eleja Franco Montoro e vamos governar juntos Tudo começou a mudar Com o PMDB começou a melhorar O povo agora tem mais valor Queremos Quércia pra governador É Quércia, é povo É Quércia, é povo É perigo, é bem A união que a gente sempre quis É Quércia, é povo É a força da gente Pro povo viver mais feliz São Paulo é trabalho É ação Na hora de votar eu não esqueço De tudo isso que o governo tá fazendo aqui Por isso mesmo em outubro eu já decidi Que o meu voto é voto certo pro Cleuri Na hora de votar eu não esqueço De tudo isso que o governo tá fazendo aqui Por isso mesmo em outubro eu já decidi Que o meu voto é voto certo pro Cleuri Eu sou daqui Eu sou Cleuri Faça como é Quércia Vote no Cleuri Eu sou daqui Eu sou Cleuri Faça como é Quércia Vote no Cleuri Na hora de votar eu não esqueço De tudo isso que o governo tá fazendo aqui Por isso mesmo em outubro eu já decidi Que o meu voto é voto certo pro Cleuri Na hora de votar eu não esqueço De tudo isso que o governo tá fazendo aqui Por isso mesmo em outubro eu já decidi De que o meu voto é voto certo pro Cleuri Eu sou daqui Eu sou Cleuri Faça como é Quércia Vote no Cleuri Eu sou daqui Eu sou Cleuri Faça como é Quércia Vote no Cleuri Uma emoção no coração da gente Tão de repente começa a chegar Dali na frente Bandeira-se a mim A vitória vai chegando Ele vai ganhar Honestidade faz a diferença Sua presença por onde passou E lá vou eu Lá vou Lá vou eu Copas pra governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo, termos e governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo, termos e governador E lá vem ele correndo na frente A gente sente um brilho em cada olhar Ele é a gente, coração e mente Ele é tudo simplesmente onde se quer chegar Seu jeito livre como um pensamento E como o vento leva o bem do amor E lá vou eu E lá vou eu Copas pra governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo, termos e governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo, quer você governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo, quer você governador São Paulo, coração desse Brasil Voltou a caminhar, agora tá nos trilhos Ainda falta muito pra fazer, mas vejo casa pra morar Escola boa para os filhos Eu vou de Copas, botou a casa em dia Eu vou de Copas, esse nome é garantia Eu não tô, não tô maluco não Eu vou de Copas, eu não tô São Paulo, das indústrias e campos São Paulo, suas grandes cidades São Paulo, é o futuro de um povo feliz São Paulo, porque aqui se trabalha São Paulo, porque o tempo não para São Paulo, é um exemplo pra todo o país Geraldo, sempre esteve presente Geraldo, trabalhando com a gente Geraldo, nós podemos contar com você Geraldo, pelo bem de São Paulo Geraldo, o que tem tudo a ver Geraldo, nosso jeito paulista de ser Geraldo, nosso jeito paulista de ser Grande é São Paulo, grande é o nosso orgulho É tanta beleza, é quase um país Gente tão bonita de todos os cantos De todas as raças pra ser mais feliz Tem a força do interior Tem história, tem tradição Tem bandeira, tem respeito, tem riqueza Tem caminho, tem direção Serra, pra esse eu digo sim São Paulo vai melhor Vai bem se for assim Serra, pra esse eu digo sim São Paulo vai melhor Vai bem se for assim Serra, tô lembrando O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo São Paulo trabalhando pelo que dá certo Quer manter o rumo competente e correto Pra seguir em frente e não andar pra trás Pra cuidar da gente e pra avançar mais O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo São Paulo quer firmeza, quer experiência Tão acostumado com trabalho e competência São Paulo tá unido com gente de valor Eu quero o Geraldo, meu governador O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O trabalho é bom e vai seguindo O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O sonho de cada um A força da nossa gente Trabalhando pra São Paulo Que sempre anda pra frente Agora é todo mundo junto Pra ganhar a eleição E fazer mais pelo Estado Com nossa coligação O projeto se transforma em muito mais educação E muda o futuro pra melhor da nossa população A obra se transforma em mais um grande hospital Que cuida da saúde com carinho muito especial O investimento se transforma em muita inovação E dá mais segurança pra você e toda a população O Estado que investe nunca para de inovar São Paulo avança Sempre São Paulo avança Sempre São Paulo avança Sempre São Paulo avança Sem parar nos mar Que investe nunca para de inovar, São Paulo avança sempre, São Paulo avança, sem parar. Que investe nunca para de inovar, São Paulo avança sempre, São Paulo avança, sem parar. Acelera João Dória, o sol nem bem nasceu e João já se levantou, São Paulo é a terra do trabalhador, a gente insuou essa camisa pra poder vencer, João Dória acorda cedo e faz acontecer. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar, vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar. Está na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar, vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar. Está na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória. O sol nem bem nasceu e João já se levantou, São Paulo é a terra do trabalhador, A gente insuou essa camisa pra poder vencer, João Dória acorda cedo e faz acontecer. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar, vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar. Está na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar, vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar. Está na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória. Vamos!